E aí rapaziada, fui lançado pelo oficial de Bison. Vamos conferir? Eu vou confiar em seu espírito. E aí rapaziada, fui lançado pelo oficial de Bison. E aí rapaziada, fui lançado pelo oficial de Bison. E aí rapaziada, fui lançado pelo oficial de Bison. E aí rapaziada, fui lançado pelo oficial de Bison. E aí rapaziada, fui lançado pelo oficial de Bison. É isso aí, valeu, falou.